Música Papo 39, informação sem complicação, mais uma vez aqui na BAV. Nós estamos agora com Otávio Souza, que ele é da COIN. COIN, como vocês sabem em inglês, significa moeda. Otávio, como a COIN pode pagar a viagem das pessoas e elas pagarem para a COIN depois? Primeiramente, obrigado. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, a COIN é uma startup de serviços financeiros, chamada de fintechs. E aí, basicamente, a gente surgiu dentro de um modelo de e-commerce. Então, nós entramos no mercado como um método de pagamento, onde o comprador fazia uma compra através do site online e quando ele recebia esse produto, ele conseguia parcelar aquela compra dele. Então, era uma modalidade pós-paga. Isso é bem interessante no mercado, principalmente para aquelas pessoas que não querem gastar o investimento, o dinheiro que eles têm dentro do cartão de crédito ou possuem algum tipo de restrição para conseguir utilizar um outro método de pagamento. Então, é aí que a COIN entra, como uma opção rápida e eficaz para esse usuário conseguir fazer aquela compra. Principalmente falando de agência de viagem, a gente tem alguns pacotes de solução que são bem interessantes. Então, a gente atua hoje muito forte na recuperação online, que a gente chama. Então, quando, por exemplo, um cliente vai fazer de maneira online um check-out do carrinho de compras e também tenta passar o cartão, ou por opção ele não quer gastar o dinheiro com aquele cartão ou fazer uma transferência, a gente consegue recuperar, de certa forma, aquela venda. Então, a COIN se prova como um método alternativo também de pagamento para ele conseguir parcelar aquela compra e poder viajar tranquilo. A gente atua também de maneira não integrada que a gente chama. Então, se você, por exemplo, é de agência de viagem, uma agência de turismo e você tem seu televendas, né, ou quer tratar de uma maneira ativa o teu cliente através de um telefone, a gente atua também fazendo a recuperação desse cliente. Então, através do telefone, a gente consegue fazer uma solicitação de pagamento. A gente faz a consulta desse cliente, então toda a parte de risco, análise de risco também é feita pela COIN. A gente tem profissionais, uma área e um motor só para identificar se aquela compra seria arriscada ou não para a própria empresa e também para a COIN. E uma vez estando tudo certo, nossa aprovação costuma ser bem rápida. Esse cliente está apto e tranquilo a comprar e também a parcelar aquela compra via boleto. Nesse caso, então, você tem interação com praticamente todas as operadoras de viagens nacionais e internacionais. Como a pessoa pode alcançar o atendimento da COIN hoje, Otávio? Então, hoje, através dessas operadoras e agências de turismo, ao realizar uma compra, através do checkout online ou própria televendas tentando recuperar, uma boa parte dessas empresas, das agências de viagens, já estão começando a oferecer a COIN. A gente está aqui, inclusive, no evento e a gente cada vez mais está procurando também achar novos parceiros dentro desse segmento de agências de viagem, porque a gente viu que tem um grande mar azul aí para a gente ainda conseguir nadar de braçada quase no que tange métodos de pagamento. Mas, basicamente, o contato do usuário, do comprador com a nossa marca e com a COIN, é na hora de realizar o pagamento dentro de uma agência ou de um setor de turismo ou dentro desses pacotes de viagem, hotelaria e todos os demais. Você disse que, inclusive, a Paula também conversou conosco, para aquele turista que teve algum problema no fechamento da compra do pacote. Agora, eu, por exemplo, se eu desejar operar diretamente com a COIN, ao invés de procurar, esperar o atendimento de uma agência, eu poderia já chegar e dizer na agência, eu quero trabalhar com a COIN. A pessoa pode fazer isso? Sim, pode fazer isso. Hoje, ainda a gente não tem 100% do market share do mercado, então, a gente está buscando isso realmente, e está em cada vez mais agências. Mas, nas nossas agências que já são parceiras da COIN, ela pode fazer isso de maneira ativa. Então, se ela quiser e desejar realizar qualquer tipo de pagamento utilizando a COIN como método de pagamento, ela pode fazer. E aí, ela vai pedir e vai conseguir fazer também o parcelamento através da nossa solução. Agora, os parceiros que desejarem trabalhar com a COIN, não só as bandeiras de cartões, mas também as agências, qual o contato que elas precisam ter? Então, entrem em contato através, principalmente, do nosso site, www.coin.com.br. Lá, a gente tem um formulário para essas empresas também conseguirem entrar em contato com a gente. A página do LinkedIn, a gente também tem os contatos da COIN, tanto LinkedIn como Facebook. Também através da nossa equipe comercial, e aí o telefone deve estar aparecendo aqui embaixo. Basta ligar e entrar em contato ou com o Fábio, ou com o Marcos, ou qualquer pessoa que atenda do nosso departamento comercial, que a gente vai entender qual é a solução e qual é a necessidade que esse cliente precisa e vai viabilizar também a compra com a COIN. Nós conversamos com o Otávio Souza, da COIN, que já tem a solução para aquelas pessoas que no checkout, no fechamento da compra do pacote, têm alguma dificuldade. Isso é normal, mas a solução está aqui. COIN. K-O-I-N. Fique à vontade para consultar. Conversamos com o Otávio para o Papo 39. Informação sem complicação. Estrela. Investimento. O Otávio para o Papo 39. Com o Otávio para o Otávio para a automática. O Otávio para o Otávio para o Otávio para o Otávio. Essa é a relação. E aí ação. Com o Otávio para o Otávio para o Otávio para o Otávio para o Otávio.